E atenção, olha, uma barbaridade, crime de repercussão nacional. Um casal que cuidava de crianças foi preso, acusado de violentar o menino de apenas 7 anos. A polícia investiga se outros menores foram abusados. Acompanhe essa barbaridade. Enche a tela. José Ferreira da Silva, de 64 anos, é acusado de violentar o menino de apenas 7 anos de idade. E a esposa dele, Rosemary Anacreto Lucas, de 47, de ser conivente com o ato. A família deixava ele e mais os 4 irmãos, todos menores de 11 anos, com o casal, enquanto ia trabalhar. Então, no primeiro dia a gente não conseguiu ouvir a criança porque ela estava com muita dor, reclamando de dor, não conseguia conversar, não conseguia nem se sentar. Aí, no dia seguinte, depois de ser medicada, ela retornou e ela contou que no dia, no sábado, dia 28, ela ficou na casa desse casal de vizinhos, a mãe deixou os 5 filhos lá na casa dos vizinhos. E, em um determinado momento, o véi Zé chamou a criança para dentro do quarto, sendo que a mulher dele falou, vai lá que o véi Zé está chamando. E a criança foi, quando a criança entrou, ele trancou a porta do quarto, determinou que a criança tirasse a roupa, deitou, mandou a criança deitar de bruxos, tirou a roupa, amarrou a criança, amordaçou a criança para a criança não gritar, e aí praticou os atos libidinosos com a criança. O filho, o irmão dele, mais novo de 5 anos, estava do lado de fora, e viu, ele relatou para a gente, que viu o momento que o véi Zé se trancou no quarto com o irmão. E, momentos depois, ele escutou o irmão gritando e o irmão saindo do quarto chorando. E o irmão se dirigiu até a Meire, que era a cuidadora também, e disse para a Meire que o véi Zé tinha feito saliências com ele. E a Meire disse que era mentira e que se ele insistisse em contar aquela história para alguém, ela ia bater nele e colocar ele de castigo. E a criança naquele dia se manteve em silêncio, não contou nem para a mãe, ficou com dores, mas não comentou com ninguém. Aí no dia seguinte, no domingo, ele foi abusado de novo, e aí sim ele contou para a mãe que acabou levando ele ao médico. Segundo a delegada responsável pelo caso, a família relatou que nunca desconfiou de nada. Segundo os depoimentos, o casal cuidava de crianças há pelo menos 5 anos. Boa parte da vizinhança deixava ou já deixou os filhos com os dois. O que a polícia está investigando agora é se outras crianças foram abusadas. Há uma notícia no inquérito policial que a gente ainda não investigou, mas que a gente vai apurar, de que uma outra criança de 5 anos de idade, do sexo feminino, também teria sido abusada. Então agora o próximo passo é tentar localizar essa criança. Que barbaridade, olha, ato tenebroso, muito bárbaro. Casal de idosos que foram presos aqui em nossa cidade. Crime de repercussão nacional, abusando de uma criança de apenas 7 anos. 7 anos para esses bandidos, segundo a polícia, viu? Segundo a polícia que estava abusando de uma criança de apenas 7 anos. Um casal que se passava com amor às crianças, de repente cometendo esses crimes bárbaros. E para mim, olha, pedofilia é um dos piores crimes que existe. E se o Brasil fosse um país levado a sério na sua área penal, deveria ter prisão perpétua para pessoas que têm coragem de abusar de uma criança. Pensa bem, uma criança indefesa, 7 anos, abusada sexualmente. E segundo informações, segundo a polícia, olha, a mulher foi cúmplice. E por isso que também foi detida por essa barbaridade, o crime que ocorreu aqui em Rio Verde.